Bom dia, bom dia pessoal! Tô indo aí, vou ficar escuro aqui né? Tá, o dia hoje tá sombrio, né? Bom, tamo indo aí na casa do Edson aí, a gente vai buscar uma batata aí que ele comprou aí, um motor bem antiguinho aí, a querosena, né? Assim dizendo ele, peraí só um pouquinho, dirigir e filmar, tem que cuidar mais da estrada aí, né pessoal? Mas aqui tem pouco movimento, aqui nós estamos na estrada de chão aqui ainda, tá? Aqui uns minutinhos, estamos chegando lá no tio Ed, né? Pra nós buscar o motor dele lá e aí vocês vão ver o resgate aí da batata, beleza pura! Bom aqui pessoal, tô na casa do Edson aqui, e eu vim aqui pegar as imagens aqui agora do nosso magneto aqui ó pessoal. Tá aqui, aqui é onde é que tá o imã aqui que faz gerar energia. O Edson tava me corrigindo aqui, aqui ó, a tampinha aqui com o brasão aí da case. Muito show! Que dá pra ver melhor o... É uma águia, né? É uma águia. Dá pra ver bem melhor aí. E aqui é a bobina, ó pessoal, onde é que o Edson tá fazendo uma mágica aqui, né Edson? É, vai. Mas vai funcionar. É, aqui ó pessoal, mais... Aqui é a tampa do distribuidor. Parte de dentro, parte de fora. Deixa eu botar ela aqui assim. Aí ó. E aqui é onde é que desligava o trator, ó. A chave de desligar o trator. Isso aqui devia dar choque, né? Não, não dá. Ah, ele fecha o curto aqui, né? Quando apertava ali, vai com o parafusinho aqui embaixo da tampa. Quando aperta aqui, fechava o curto. E aqui, encostava no platinado aqui. Parte de dentro. Muito show, cara. Muito show mesmo. Vamos ver se vai funcionar aí. O... O nosso case, hein? Aí... Outro, né? Outro, doite? Apareceu o tio Ed. Você sabe que quer deixar ele assim? É, só que é o Edson. Vamos tentar no meu case. Sem a pá? Pega lá. Sem a pá? Viu a minha função hoje? Vê. Será que eu não botei uma atalha aqui? Aí vai, pega aí, rapaz. Pega aí. Pega aí. Vamos se cortar, rapaz. Não. Ele vai deslizar. Não, mas daí ele baixa o rebote, né? Não, a hora que botar... Não vai. Não vai ir? Não vai ir? Não vai perder as palmas. Não vai perder as palmas. Não vai perder as palmas. A hora que ele chegar ali em cima, ali, é só abaixar ele lá, que daí ele desliza. Tá, só dá o grito a hora que vocês querem que aconteça a ação. Câmera, ação. Que parvado aí, meu. Vamos puxar ele aqui pra trás. Que parvado. Vai lá e ajuda aí a puxar o rebote pra baixo. E aí, é só puxar ele lá, é esquisito. E daí vai... Pode puxar lá, vê se consegue. Vai ser uma alavanca, né, cara? Sim. Aí. Fica tranquilo. Tem um negócio pro meio lá, então. É só empurradinho por isso. É aí, eu vou arrumar lá. Se só chegar e picar, você sai. Não, não, não. Aí, aí tá bom. Agora fez o... Ficou bom. Ficou bom. O Ed, vai empurradinho no rebote. Eu vou ver se eu já engato ele no carro. Aí. E aí, ó. Aí em cima, Ficou bom. Eu liguei ele aí, Anselmo. Ligou, ligou. Funcionou bem? Sim, rapaz. Agora não vai parar onde tem. Nada, nada. Tá bom. Fica arrebentada, minha síndrome. Resgate da batata do Ed. Não chama de batata, não. Agora ele é dono. Antes ele chamava de batata, ele mesmo. Aí, ó, pessoal. Ciclo Otto. Viu aqui? Escrito aqui, tá? Poxa. Buenos Aires, México. Rio de Janeiro. Muito show. Muito show o motorzinho aí. Tamo resgatando aí. Rolou com os pedala? Aí, pessoal. O Edson manobrando a outra relíquia dele, né? É, fazer o quê, né? Aí tá o foquinha do tio Ed. Azulão. Tá contra a mão aí, magrão. Danado. O Matisse tá almoçando. Aí, ó, pessoal. Agora ninguém tira mais de ti, né? Não, agora tá em casa. Agora tá em casa, caramba. Mas é muito massa, cara. Essas plaquetas aí, até cor de ouro tem, cara. Tá meio sujinho, mas... Não, mas isso aqui, segunda-feira, tá limpinho. Show, né, cara? Aqui é pra ser o carburador, né? É. Esse é o carburadorzinho dele. Tá com a vela aí. Show de bola. Tá, tá uma limpeza. Pai, isso aqui deve ser pra desligar aí, né? Aperta e fecha o contato na... É, porque ele tá... tá duro, né? Sim. É uma molinha. Acho que é, não sei. Deve ser, deve ser, com certeza. Dá. Como funciona. Onde é que fica o sensor de rotação aí? Ah, não sei. Roda fônica. Roda fônica. Aqui o magneto, ó, pessoal. Sujinho, mas tá bom. Aqui, ó. Mas esse aqui já é outro modelo, né? É outro modelo. Ó, é o Bosch. Ó. Mas eu tenho a marca do bicho. Show de bola. Antiguidade aí, né? Essas rodas aí. Os rodão. Imagina que deve embalar esse motor, né? Essa é a potência dele. É, não digo assim, embalar de força, né? Mas embalar... Sim. Depois que ele embala, quanto tempo... Depois desliga ele e fica... Se ele não tiver nada engatado de peso, né? Fica tempo aí. Né? Ele não tem a potência na placa? Aqui é a outra parte da água, ó, ou não? Não, mas aqui fica a parte de óleo, né? Não, aqui é dentro do motor, eu acho que é de óleo. A água é só aqui. Mas não tinha outra saída? Só se ele tem uma saída por trás... Porque geralmente a água quente vem pra cima, né? Ela só pra cima e entra... Ela tem que ter saída. É. No caso, a entrada embaixo, né? Porque dá esses que trabalham com chaleira, né? É, tem que ver. Aí, ó. Tô longe de casa. Ah, por isso que já tá lá. Por isso que tá vindo. Vou atender aí, já. É um carburador, né? Deixar polido. É um carburador, né? Sim. De bronze. Mas é de bronze. Tem aquele braço, aquele produto. Sim. Passa nele e fica... Fica brilhando. É uma conquista, né, Edson? Vai. O cara conseguiu um motorzão desse aí. A querosena, né? A querosena. Show de bola. O Edson tem outras raridades aí, como essas bombas aqui, ó. Essa ali é isso. É, ele tem as bombas aqui na frente da casa dele, ó. Só que legal. Nessa aí são três, já. É, ele tem mais outras ali, né? Mais três. Vamos mostrar lá pra eles. Vamos mostrar lá. Vamos lá. Tá uma bagunça aí, vai. Dá nada, dá nada. Olha aí, um pouco. Olha esse aqui, ó. Esse aqui você já conhece. Né? É, esse aí é... Esse aqui tá bacana, esse aqui, ó. Esse aqui é o xodó, né? Esse aqui tá pronto. É, aqui ele tem mais um aqui, ó. Esse aí tá na... Olha só aqui. Na minha espera também. Esse aqui é um... Quebrado. Crossley. Isso? Crossley. Isso é pra não ser certo. É, mas é... Não tá travado esse, tá? Aí, ó, pessoal. Tá girando. Tem escuro aqui, mas... Tá aí, ó. Esse tá girando, ó. Tá, aqui é o... Tem um compressor acoplado. Ah, um compressor acoplado. Esse aí é a diesel, né? Não. É queroseno também? Também é queroseno. Também é queroseno. Esse aqui é queroseno também, né? Sim. Show de bola. Falta uma diesel. Falta uma diesel? Não, mas nós vamos conquistar uma diesel aí, bem ligeirinho. Mais uma bombinha ali. Ali é uma bomba amarela. Comprador de grama ali. Também tem que montar ele. Esse verde? Ah. Aquele lá? Aquele que é de motor? Isso. Olha o tamanho. Tá na bagunça aqui, mas... É da azulinha. Ah, ele corta aí. Essa parte aí. É. Show de bola. Tem que montar. Mas falta... Falta tempo, né? É, fazer o quê, né? Vai tá aí. Esse aqui é o... Olha só a lustradinha aqui, ó. Show de bola. Vai lá, Leandro. Tá escuro? Não vai dar, né? Tem aí dentro. Aqui é a caixa de ferramenta. É, ok. Não vai dar, porque tá muito escuro. Simples assim. Pra olhar o nível do óleo, é só tirar a tampinha, né? Tira a tampinha, abastece. Que show, cara. Não sabia que era assim. Aqui é o tanque dele, né? Isso, embaixo é o tanque. O tanque dele, aqui embaixo. Tá aqui de queroseio. Muito show. E na frente é o tanquezinho de gasolina. A hora que o case estiver pronto... É, desculpa. Pô, pô. Deu uma engatada. A hora que o case estiver pronto, vamos pegar esses motores tudo, botar em roda dele aí, vamos fazer um... Tem um tanquezinho de gasolina na partida. Aí, ó. Ali, só pra dar partida, né? Pra dar partida. Gasolina. Gasolina. Depois que aqueceu... Pessoal, hoje tá meio apertado o negócio, mas o... Qualquer dia desse a gente vai... O Edson vai fazer ele funcionar. A gente vê ele entrar em funcionamento aí. Ficar muito massa. Beleza, pô. O Edson vai fazer o barulhão, hein? Devo ver o barulhão. Virei lá. É, aqui nessa garagem aqui vai acontecer a mágica. Tá. Tá aqui e lá, né? Tá doido, mano. É. Pô, a próxima moça é aqui, fazer funcionar. Pois é. E esse aqui tá mais fácil, né, Gui? Esse aqui tá mais fácil de fazer funcionar. Tá, mas tu vai desmontar. Tu vai tirar o cabeçote fora aí dele, né? Vai ter que tirar, né? Não sei, mas vou tirar o cabeçote. Tá da junta. Eu e o Edson botemos aí no... No muque aí, esse motor pra cima. Vou abrir pra aqui, ó. Assim mais fácil. Pesadinho. Tira o rebote pra cá. Tá, tá. Tira o trons paraful, né? Tá. Tira a boca. Tira o trons parafuz. Tira a boca. Tira o trons parafuz. Tira a boca. Poucos instantes aí pra estar em solo firme. O motor é um Deutz, né? Deutz. 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 Deutz, mas eu chamo de Deutz. É. Mas é Deutz. Tá aí, ó. Tá no seu. Bem, bem cheguei aí, né? Pedrão. Pedrão, nós já abandonemos na... O Pedrão, na parte boa, ele corre, né? Ah, tá. Isso aí. Nem... É, deixa eu passar pra lá que daí eu fico no escuro aqui. Aqui é o Edson. Tio Edson ali de novo. Já postei um vídeo ontem. Vai outro hoje. Esse aí eu já vou meter já no ar. É o João que vem a suspirar. É o Edson. É o Edson. Tá aí o motorzinho. Motorzinho. Motorzinho de um cilindro. Beleza pura. Tá em casa. Tá em casa, isso é. Um novo lar, né? Boa. Agora aqui ele vai ser bem cuidado. Vai passar mais frio. Vai ficar mais chuva. Então tá aí, pessoal. Então tá aí, pessoal. Motorzinho. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal